Música Luz eternal que vem de Deus É Jesus o Redentor É Ele a vida que vos és Vem por graça do Criador Glória ao Pai por Seu grande amor Vós sojus do mundo Diz o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus aguardar Deus fez em nós surgir a luz Nossa mente esclareceu Sua palavra em nós produz Entendimento tem em nós Que nos revela os planos Vós sojus do mundo Diz o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus aguardar Nós caminhamos Diz o grande Mestre 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 Diz o grande Mestre